Conceição Lima, de São Tomé e Príncipe. Conceição Lima nasceu em 1961, na ilha de São Tomé. E ainda está aí, viva, escrevendo para nós. Assim eu espero. Conceição Lima pode ser tida e lida hoje como uma das maiores vozes da literatura escrita em língua portuguesa, feita na África. Uma literatura cortante, uma literatura vibrante, uma literatura que valoriza a forma, que valoriza o belo. Uma poesia real. Uma poesia também que traz para o seu corpo os seus antepassados, que conclama os mortos das plantações, dos serviçais, que trabalharam duro, duro na roça até a morte. Os mortos de Batepá, massacrados pelo jugo colonial. Todos são trazidos para o corpo do poema com a finalidade de tentar reconstruir um jeito de amar aquela terra. Seu primeiro livro, uma coletana de poemas que já tinham sido publicados anteriormente, se chama Útero da Casa. E a poesia que rompe esse útero é Mátria. E Mátria tem valor expressivo no contexto da poesia de Conceição Lima, que é uma das grandes poesias da sua obra. Ele simplesmente subverte o legado do patriarcado colonial e transforma a pátria em mãe. E ali, ela diz que pretende, que deseja renascer. Conceição Lima é um corpo de mulher que se movimenta pela sua terra, espalhando poesia. Conceição Lima é a flor que nasce no asfalto duro santomense. É a flor de que devemos cuidar. E a sua poesia é uma obra-prima. Sua poesia é digna de nossa leitura e de nossa lembrança constantemente. O que me faz refutar quaisquer possibilidades de dizer que países como São Tomé e Príncipe ou Guiné-Bissau estão na periferia da língua portuguesa quando Conceição Lima maneja a língua em seu favor de uma forma precisa e brilhante. Para abrir o útero da casa, Conceição Lima vai chamar a Mátria. Quero me desperta se ao útero da casa retorno para tatear a diurna penumbra das paredes na pele dos dedos reviver a maciez dos dias subterrâneos os momentos idos. Creio nessa amplidão de praia, talvez, ou de deserto. Creio na insônia que verga esse teatro de sombras. E se me interrogo, é para te explicar que acho de dor, cascata de fúria, pois a chuva demora e o robô entristece ao meio-dia. Não lastimo a morte dos imbondeiros, a praça viúva destiurei-los e risonho os dedos. Um degrau de basalto emerge do mar e na dança das trepadeiras reabito o teu corpo, o templo mátria, meu castelo melancólico de tábuas, rijas e prumos. Conceição Lima, útero da casa.